Então agora nós vamos fazer a listagem aqui dos tweets utilizando o Laravel LiveWare. Primeiro passo então, vou lá no nosso controle do LiveWare, então dentro de app, http, aí temos aqui o nosso LiveWare, nosso Show Tweets, então aqui no nosso método render, que é o que está exibindo a view, que vai exibir a listagem dos nossos tweets, eu vou recuperar aqui então o nosso, primeiramente, os nossos tweets todos, então o canal variável que é chamado tweets, vai receber, vou importar o nosso model tweet, então eu vou importar aqui o meu model tweet, está ok, e eu vou usar um get para recuperar todos os tweets. Aqui, já uma dica importante para a questão de otimização e tudo mais, eu já vou importar todos os tweets e o usuário dono do tweet, porque se eu for imprimir o usuário aqui para cada item, ele vai fazer uma nova consulta, vou explicar isso aqui depois como funciona. Por enquanto eu vou deixar assim. E agora basta simplesmente pegar essa variável e passar para a nossa view. da mesma forma que a gente está acostumado a trabalhar, que eu posso passar aqui um compact, eu já criei um array com essa variável aqui, ou eu posso passar um array também, tanto faz, assim. Um array com um índice de tweets, recebendo o valor da nossa variável tweets. Está feito. E lá na nossa view, como eu passo essa variável aqui para lá, basta simplesmente agora eu imprimir o valor dela. Então, vou lá na nossa view, justamente essa view aqui. Então, Ctrl P, pesquiso por ela, daqui. Por enquanto, vou colocar um hr aqui, depois a gente está na exceção de layout. Vou fazer um for it, normal. For it do Blade mesmo. Vou pegar a nossa variável tweets, que é a que eu passei para cá. E aqui eu vou imprimir os valores do tweet. Então, aqui eu vou imprimir o nome do usuário, primeiramente. Então, tweet. Lá no nosso model tweet tem um relacionamento chamado user, que retorna o usuário dono desse tweet. E eu vou imprimir o nome desse usuário. Tracinho. E aqui eu vou imprimir o valor do tweet que ele fez. Então, tweet. Content, se eu não me engano. Content on Description. A gente já vai ver se está certo aqui. Legal. Então, está implementado aqui. Se eu vier aqui hoje na nossa view, obviamente, atualizar aqui. Não exibiu nada, porque não tem nenhum tweet. Vou cadastrar dois aqui, simplesmente, para testar, diretamente no banco. E aí Aqui está na época que eu tenho que indicar qual que é o usuário que está ensinando esse tweet aqui. Eu ainda não tenho nenhum usuário aqui ainda. Então, para eu conseguir testar aqui, eu vou decriar um usuário. Eu posso criar aqui um usuário direto, mas tem a questão de criptografia de 100 e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Vou decriar o recurso do próprio Largo aqui. Vou criar uma factor para isso. Se eu conferir aqui no nosso projeto, conferir aqui, dentro de Database, Factors, nós já temos uma factor para criar um novo usuário aqui. Ele vai criar um nome fake para o usuário, um e-mail único fake também. Vai colocar aqui a questão de e-mail verificado. Um Password, que é justamente aqui equivalente à palavra Password, que é a senha já criptografada, Password. E um Remember Token. Enfim, então a gente vai criar um usuário que está aqui. Então, aqui dentro de Seed, Database Seed, a gente não tem nenhuma criação ainda. Eu posso criar isso aqui diretamente, eu posso criar um Seed específico para isso. Enfim. Então, para eu criar um Seed específico para criar o nosso usuário, basta simplesmente eu dar o comando php artisan db2.seed, make seed. E o nome do nosso Seed vai ser, por exemplo, User Seed, ou User Table Seed, tanto faz. Criou com sucesso. Vixe, ele mudou bastante em questão da estrutura do Laravel 8 para as versões anteriores. Agora eu tenho que declarar namespace, que não é mapeado mais. E aqui, eu simplesmente crio dessa forma aqui, User, Factor, quantidade de usuários que eu quero criar, por exemplo, Create para criar novos usuários. Então, aqui eu importo o nosso Model User. User. Deixa eu importar ele aqui. Importo o nosso Model User. Factor. Eu quero criar, por exemplo, 10 registros. E aqui eu chamo o Add Create para criar. Então, o nosso Seed está pronto. E aqui no nosso DBSeed, Database Seed, eu vou utilizar justamente o nosso User Seed. Então, aqui eu faço this call. E nesse call aqui, eu passo, por exemplo, um array em quais seeds que eu quero utilizar. No caso, eu quero utilizar o nosso User Seed. E agora, eu venho aqui no nosso Terminal e rodo o comando php artisan db3.seed. Vai criar 10 usuários aqui. Rodou com sucesso. Se eu conferir agora o nosso Banco de Dados, nossa Tabela de Usares aqui, tem que ter 10 usuários. Criou exatamente 10 usuários fakes aqui para a gente. E agora aqui eu consigo passar um, que é justamente o primeiro usuário, dois para o segundo, por exemplo, e assim por diante. Então, eu vou criar o nosso Seed e isso agora vai dar certo. Criou aqui dois tweets. Se eu vier aqui atualizar, está aqui os nossos dois tweets. Vou só colocar aqui uma divisão entre eles, no nosso view. Vou colocar até um br por enquanto aqui, depois a gente trabalha essa formatação. Está aqui exibindo quem for o usuário e o tweet que ele fez. Quem for o usuário e o tweet que ele fez. Quando eu falei do if aqui, questão de otimização dessa consulta, isso que é muito importante, muito dev larval, que acaba se perdendo em questão a isso e perde em desempenho a aplicação, que é o seguinte, como a gente aqui está exibindo o nome do usuário numa exibição dos tweets, que é um relacionamento, ele está fazendo uma nova consulta para cada novo tweet aqui. Por exemplo, se eu estivesse listando 50 tweets aqui, ele estaria fazendo uma nova consulta para saber quem é o usuário dono desse tweet aqui. se você quiser instalar inclusive aqui, o Laravel Debug Bar, eu sempre recomendo instalar ele, você vai ver que no mínimo aqui, ele fez uma consulta para buscar todos os tweets e mais duas consultas, uma para pegar o usuário dentro desse tweet, outra para pegar desse outro aqui. Se eu tiver 50 registros, ia fazer 50 novas consultas ao banco simplesmente para exibir o usuário. Isso aqui é uma aplicação grande, vai ter muitas requisições, muitos acessos. Isso aqui conta muito. Então o que a gente faz para otimizar? Basta simplesmente vir aqui e passar o if. E aqui eu indico qual ou quais relacionamentos eu quero utilizar, que eu posso passar dessa forma aqui, um string com todos os relacionamentos, ou um array, tanto faz. Vou passar um string mesmo. E eu vou trazer aqui também o relacionamento de user. Feito isso, teoricamente não muda nada, mas agora ele fez apenas duas consultas. Uma para trazer todos os tweets e outra para trazer os usuários donos dos tweets. Então isso que torna a nossa consulta muito mais otimizada, independente da quantidade de tweets que existam. Feito isso, está ok. Então a gente já está listando aqui perfeitamente os nossos tweets. E o usuário dono do tweet. 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 A CIDADE NO BRASIL